Se eu for pensar que gosto de você, assim nem tem lugar pra pensar em mim Você está tão dentro do que sou, que não tem começo, nem tem fim Eu queria conversar, ter você pra mim, muito mais que só sentir Pra começar eu faço o que for preciso de você, como sei que estou em qualquer lugar Que pensar em mim, sei que vou estar, pensando em você também Eu queria conversar, ter você pra mim, muito mais que só sentir Sempre quis dizer, gosto de verdade, de você Não é fácil assim, sentir saudade Posso mais, você já sabe do que sou capaz Tá ficando tarde para me ligar Não pense mais no nosso dia de amanhã 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 Amém